A galáxia de Maze, avistada pelo telescópio espacial James Webb no último ano, é uma das mais antigas já vistas no universo. Formada há cerca de 13 bilhões e 400 milhões de anos, a galáxia recebeu este nome em homenagem à filha do astrônomo que a viu pela primeira vez. De acordo com um artigo publicado na revista Nature, embora a galáxia não seja tão longeva quanto pensava a equipe de astrônomos da Universidade Norte-Americana do Texas, ela ainda é uma das quatro mais antigas já observadas e foi uma das primeiras galáxias distantes já identificadas pelo James Webb. Além de ser a primeira a ser confirmada espectroscopicamente, para avaliar o quão antiga é uma galáxia, os astrônomos tentam inferir quando a luz observada saiu do objeto. Isso é feito medindo o desvio para o vermelho, ou seja, a quantidade de cor que foi deslocada devido ao seu movimento de afastamento. De acordo com os pesquisadores, quanto mais voltamos no tempo, maior é o desvio para o vermelho de um objeto. As estimativas são feitas com fotometria. O telescópio espacial da NASA foi projetado para enxergar em grandes distâncias por conseguir identificar a luz infravermelha muito bem. À medida que a luz viaja dos rincões do espaço até aqui, a expansão do universo estica o comprimento das ondas luminosas, que diminuem de frequência. Por isso, em astronomia, enxergar longe significa visualizar bem o vermelho e as cores invisíveis abaixo dele. A equipe da Pesquisa Científica de Liberação Antecipada da Evolução Cósmica, responsável pelo estudo, solicitou medições de acompanhamento com o instrumento eletroscópico NISPEC do James Webb. Ele é capaz de dividir a luz de um objeto em muitas frequências, para identificar com mais precisão sua composição química, emissão de calor, brilho e movimento relativo. Legenda Adriana Zanotto